Oi gente, tudo bem? Olha, eu estou iniciando um vídeo que tem o objetivo de levar uma informação muito importante sobre novembro azul, né? Eu sei, fugiu daí, né? Não quis nem assistir, tem problema não, a gente vai falar sobre o assunto assim mesmo. Olha, é o seguinte, ah tá, você entendeu caneta azul, não, mas não é caneta azul, é novembro azul, época de prevenção, né? Cuidados com o câncer de próstata, próstata, muito bem, olha, vamos falar com o palestrante do evento deste ano do novembro azul da cidade de Piratuba, evento realizado pela Secretaria de Saúde. Daqui do meu lado, esse rapaz aqui, ó, cabelos brancos, não usam mais, nem tocam as suas guitarras. A Inor Francisco Lotério, conhece o nome? O nome deste rapaz azul, é cabelo azul, azul cabelo. Ô Inor, antes de apresentar você, eu quero falar para a galera de casa que você, embora cabelos brancos, você continua um jovem rapaz palestrante, novamente deu show aqui no Centro Eventos Piratuba com a realização dessa palestra de informações que divertiu as pessoas, que emocionou as pessoas, que motivou as pessoas, né? Motivou as pessoas, é claro, a terem cuidado com a saúde, né? Mas não motivou ninguém assim a fazer coisa impossível, né? É impossível de realizar. Meu querido, eu vou chamar assim, meu querido A Inor, é o clima da palestra. Agora, você tem realizado diversas palestras, eu diria até milhares ao longo da sua carreira. Em Santa Catarina, você já palestrou para, eu diria que mais de um milhão de pessoas, né? Pela experiência que a gente tem da sua trajetória, trabalha muito com a agricultura familiar, no currículo invejável. As pessoas de casa já conhecem o seu trabalho, né? Pela experiência que você tem em lidar com diversos temas, né? Fala de agricultura, fala com essa galera rústica e sistemática. Como é que foi hoje em Piratuba e o que dá para a gente tirar dessa história toda? Olha, eu vim dar um toque especial, né? Você sabe. Pera aí, como é que é? Vim dar um toque especial sobre essa questão da saúde do homem, né? A gente precisa se apaixonar por essas causas. Eu tenho cinco eixos eternos. Cinco eixos se apaixonar. Eixos eternos, né? Um deles é a família, a saúde do homem, a mulher, a agricultura. Sim, a família melhorou bastante. Você coloca. Então, você colocou números interessantes. A vida é isso, né? São engenheiro agrônomo, vem da área pública. Mas quando se fala de saúde do homem, eu faço exatamente comigo o que eu digo, né? A minha esposa cuida da questão do câncer do seio, da mama, faz toque. E vamos fazer o toque nos homens. Ou seja, a ideia é que o homem se cuide, faça exames, uma urologista. É uma questão de bom amor, é fim de preconceito e é sim um cuidado com um novo jeito. Ou seja, as cinco entradas para o homem ser feliz e saudável, né? Cinco entradas. Qualidade do pensamento. Cabeça boa, ajuda a pessoa, livre de preconceito, mente aberta, fazendo o que der. Segundo, saúde também entra pela boca, alimentação. O nosso intestino, o nosso corpo, ele é um segundo sistema. É um segundo sistema inteligente. Você comeu bem, a corpo vai bem, a cabeça pensa bem. Namoro vai bem, vai tudo bem. Tudo funciona, bebe bastante água, funciona do pé a cabeça, beija melhor, abraça melhor, urina mais. Beija, porque quem com o tempo não vai ingerindo água, vai ficando com a boca muito ressecada e perde a função. Mas dizem que água enferruja, não é verdade isso? Não, não, mas no ser humano não há ferro nenhum no homem que enferruje com a água, é tranquilo. Depois tem a qualidade do movimento, você ia para frente, ia para trás. O corpo não foi feito para ficar parado, né? É para tal negócio? Tudo que você não usar, do pé a cabeça, vai atrofiar, perdendo a função. Perdendo a função. É preciso estar sempre... Tem que estar em movimento. Movimento. Você está entendendo aí você de casa, né? Vai ao médico, faz o exame, faz do toque, que te envolve. Depois, o relacionamento, ver com quem você está se enroscando, né? Por que é que você está se abraçando? Ah, tu está me estranhando. A gente fica, pinta um sentimento. Cuidado aí. E por último, o qualidade, toda a qualidade que a gente precisa ter. Essas entradas boas, saudáveis que fazem uma vida feliz. E uma, tudo isso é feito de forma preventiva. Preventivo. É melhor prevenir que remediar, nós já sabemos. E nós mesmos temos que ser doutores da nossa saúde. Agradeço aos médicos, o pessoal da medicina. Mas depois que receitarem qualquer procedimento de medicamento, para você, dá uma olhada na receita. Lê isso aí, que tem informação. Uma tensão. Uma tensão especial. Vamos então... Não coloca dentro do teu corpinho, não, qualquer coisa. Não aceita qualquer toque, é saúde. Cuidado aí com isso aí, com essa questão. Meu querido, agora gostou do público hoje? Eu gostei. E o tema saúde do homem por uma vida longa, saudável e feliz. Tem nada a ver com perna longa lá, o personagem que está em tudo lá. Não, quase que mentira de perna de pau. Mas não tem. Agora o pessoal gosta mesmo, antes que você encerre essa nossa conversa. Você vê aqui o nosso fundo da plateia, né? Como é que está? O pessoal acha que não... Eles ainda ali, daqui a pouco tem uma confraternização. Sim, sim, sim. É verdade, o pessoal não saiu ainda, porque está aguardando. Para o momento, né? Aquele momento especial do final do evento. Pela história, quem vem só para comer também se dá bem. Também se dá bem. Agora você, de vez em quando, anda de bicicleta nas palestras. Você canta, você dança, você... O que mais que você já fez para chamar a atenção do público? Olha, eu até caí já na plateia. Já caiu? A verdade, eu estou com 40, 58, um plano de vida de 117. 1.200 anos. Você agacha comigo aqui para falar uma coisa. Usar o corpo, levantar, fazer os movimentos todos, né? Todos eles. Agora dá uma olhadinha aqui no chão, como é que eu faço. Vamos ver aqui, ó. O que o cara não faz para ganhar 100 mil reais em uma palestra, hein? Parabéns, eu. Homens, eu fiquei encantado aqui, vou te contar. Você é um simpático, envolvente na nossa entrevista. Cuidado aí, simpatia aí. É uma coisa que a gente não pode conter. Mas, ó, os homens que vieram, eu vi avós, bisavós, gente alegre. Eu cheguei na entrada e falei para eles assim... Mas ninguém tinha visto o agachamento seu, né? Mas eu vou, quando crescer, venho morar em Piratuba. Eles disseram, nós já estamos brancos de tanto morar aqui. É verdade. Meu querido, parabéns pela sua palestra, sucesso. Não é a primeira vez que eu entrevisto. A gente sempre está nessa dinâmica aí, tá? Fala, gente. Fala, gente. Isso aqui é diferente. Vamos lá. Isso aqui é de saúde. Trabalho, amor e bom humor. É verdade. Ei, um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Um toque para você. Toque de saúde. Toque de saúde. Valeu.